Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre meu score, meu cadastro positivo pelo aplicativo do SCPC Boa Vista é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje quero apresentar para vocês o meu score, o meu cadastro positivo, acompanhe comigo então na tela do vídeo primeiramente você tem que baixar o aplicativo Boa Vista, baixa o aplicativo Boa Vista, você vai entrar então nesta tela aqui que vai mostrar as informações do score, clicando aí o meu score está 349 e a informação que ele traz é o que significa esta pontuação, significa que em média de cada 100 pessoas com este perfil é provável que 33 pessoas passem a ter dívidas nos próximos 6 meses e aí você pode trabalhar o seu score logicamente com as informações que nós passamos aqui diariamente no canal feito isso, olhei o meu score, vi lá que eu estou com 3.49, esta é a informação que eu tenho aqui do Boa Vista eu quero saber então, porque que meu score está baixo e aí de cara, vocês estão vendo que eu tenho o cadastro positivo porque aparece essa outra telinha embaixo, né? o consórcio, ele fala que eu não tenho, mas eu tenho, tá? então, os consórcios não vieram para o cadastro positivo cartões, ele fala que eu tenho 6 cartões logicamente que eu não tenho só 6, eu tenho mais que 6 cartões, tá? lógico, eu não tenho 400 cartões, conforme eu já mostrei aqui no canal que eu tenho com débito, crédito, não é isso aqui é cartões de crédito que pode causar risco, mas não é 6, tá? se eu clicar neles, vai me mostrar aqui e aí vocês estão vendo cartões de crédito, né? que eu tenho aí os cartões, os valores e tal já conferi eles, alguns estão errados, né? o valor eu paguei também o valor total e aqui fala que eu paguei o valor mínimo então está com eu também de informação contas de consumo eu tenho aqui fala que eu não tenho, tá? parcelados, ele mostra que eu tenho parcelamento aqui com o Santander no caso do financiamento então, está certo aqui, né? está ok outros serviços cheque especial, está mostrando que eu tenho mas não estou usando está certo também, está ok? aí aparece autoconsulta, né? dívidas vencidas cheques devolvidos protesto, alerta de documentos perdidos não tem, tá? e o radar como eu não pago o radar eu não tenho aqui as informações no caso do radar tá certo? eu quero tampar eu clico aqui assim vou tampando as informações volta para esse menu aqui, tá? como vocês viram o aplicativo é muito fácil de usar e de entender, né? no entanto o cadastro positivo ele leva as informações com erro, tá? não é a realidade minha o cadastro positivo então é aquilo que eu falei na live para vocês em várias lives que o cadastro positivo tem erros ainda, tá? o erro pode ser das instituições financeiras que não estão enviando os dados corretamente para o SCPC Boa Vista ou o SCPC Boa Vista está com os dados desatualizados junto às instituições que enviam as informações então os dois casos podem estar acontecendo como vem acontecendo com vocês na qual vocês me mandam um e-mail falando Leandro está acontecendo isso isso e isso comigo também está acontecendo isso acredito que dentro de alguns dias ou meses isso será resolvido e tudo vai voltar às normalidades mostrando nossos cartões os pagamentos em dia do total da fatura o pagamento mínimo o valor parcelado refinanciado aí o score do cadastro positivo vai ficar legal tá? então este é o meu cadastro positivo do Boa Vista não significa que do Serasa do Code do SPC Brasil esteja correto vamos mostrar apenas este do Boa Vista e logo mais eu apresento os outros scores os outros cadastros positivo de cada instituição que eu tenho tá certo? dos birôs logicamente pessoal eu espero que vocês tenham gostado de vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje vai para as cidades Carapicuíba grande São Paulo um grande abraço o pessoal aí do interior de São Paulo Serra Azul um grande abraço para vocês também Brodowski Monte Alto ligados aqui no canal vamos para o Paraná o pessoal de Apucarana Cornélio Procópio Maringá um grande abraço para vocês também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus